Pintou sujeira 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 Olha aí, a carnadura chegou com sargentamente o seu porra grande Quem cagou ele foi a fim de atrasar toda a capacidade Eles vão saber que aqui não tem malandro da barra pesada Não havendo flagrante, os homens vão ver que está tudo correto Eles desculpam a moçada, não prendem ninguém, está tudo certo Não havendo flagrante, os homens vão ver que está tudo correto Eles têm desculpam a moçada, não prendem ninguém, está tudo certo Vindo sujeira, o malandro da barra de barra pesada Vindo sujeira, o malandro da barra pesada E a carnadura chegou